Olá a todos que nos acompanham, está começando mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia. Hoje nós vamos falar com o James, que foi aprovado no concurso da Secretaria Municipal de Educação de Vitória para o cargo de Professor de Educação Básica 4, Coordenador de Turno. Então ele vai contar para a gente um pouquinho da trajetória dele, as dificuldades também que ele enfrentou, claro, né? E o que ele acha que fez dar certo nesse planejamento todo que ele montou. Mas antes de tudo a gente quer te conhecer, James, então seja bem-vindo e pode se apresentar para quem está assistindo a gente. Oi, tudo bem, pessoal? Meu nome é James Jabazes e eu sou imigrante, eu vim do Haiti. Faz uns 10 anos que eu estou aqui no Brasil e depois de passar um tempo eu vi que tinha esse processo de naturalização, eu fiz esse processo e eu vi que dava para estrangeiros naturalizados fazer concurso. Aí eu comecei tentando e não conhecia muito esse mundo de concurso e um dia eu descobri a estratégia e eu consegui passar nesse concurso. Olha só que maravilha, então essa história é bem diferente, né? Estar há 10 anos aqui no Brasil, quando foi que você descobriu realmente esse mundo dos concursos? Em que ano foi isso? Foi durante a pandemia. É porque muitas pessoas falavam, faz concurso, eu falava como, eu nem conhecia muito como que faz. Aí o pessoal me incentivava para fazer isso, daí eu queria ver como que faz, né? Eu, logo depois de ter saído no DOC, eu fui a pro, e deu certo, né? A homologação da naturalização, aí eu tentei fazer o mais básico possível, né? Foi um concurso fundamental, aí eu tentei fazer para ver como que é a sensação. E como foi que você, assim, de início você falou que não sabia nada, né? Sobre concurso público, nem sabia por onde começar. Então qual foi o primeiro passo, assim, que você deu para, até para começar a se organizar para os estudos, né? Qual foi o primeiro passo que você deu? Então, o primeiro passo que eu dei, eu fui ver, porque quando eu andava na rua tinha aquelas bancas de jornais que vendem aquelas apostilas. Aí eu fui lá, comprei uma apostila, assim, só para estudar, começar a estudar, né? Aí eu vi as matérias, eram muitas matérias, coisas que eu não tinha, assim, conhecimento mesmo, porque não era da minha área e tinha muitas coisas de direito e eu não sabia nada do sistema jurídico brasileiro. E aí, como é que foi, então, para você começar a ver que você não entendia nada, mas que você precisava de ajuda, né? Quando isso aconteceu, naquela vez, é que eu tentei fazer um concurso de nível médio, que foi um concurso do Ministério Público de Minas. Aí, durante a prova, eu fiz, eu pensei que eu tinha uma boa preparação, né? Aí, quando o pessoal começou a ver, tipo assim, discutir o resultado, essas coisas, o pessoal ligou para um cursinho no YouTube, daí eu vi o pessoal fazendo a correção da prova, e eu falei, nossa, a estratégia, aí eu fui lá, tipo assim, dei uma olhada, daí eu vi que o número de aprovadas que tem, a porcentagem de pessoas aprovadas, e, tipo assim, as pessoas que ficam em primeiro lugar, tipo assim, uma panela, eu falei, nossa, esse curso eu vou querer comprar, aí eu comecei mesmo, eu falei que eu vou pegar um tempo, vou fazer uma boa base, uma boa preparação, porque me falta bastante coisa, me falta a gramática, porque eu, não é a minha língua, eu precisava de adquirir os termos técnicos da gramática portuguesa, e também conhecimentos em outras áreas, como direito, como administração pública, pensar, é como tem um pouco de história do Brasil, quando você pega a administração em si, você vai ver que tudo tem a ver com o marco importante da política, da história do Brasil, e, por exemplo, a autarquia, a regime militar, tipo assim, você vai ver que cada evento político que marca o Brasil, marca o momento da administração brasileira, por exemplo, e como eu nasci aqui, eu precisei adquirir todo esse conhecimento que eu não tinha, aí, estratégia trouxe isso para mim, eu consegui fazer esse paralelismo entre o que estou estudando, e tenta remontar no tempo, pensar como foram as coisas, como as coisas evoluíram, porque eu tinha essa dificuldade também de fazer uma diferença entre a administração geral, que é uma ciência, administração pública, que se aplica só a um país, aí sempre tem que ver, a administração é uma coisa, a administração brasileira saindo de um tipo de administração para passar para outro tipo de administração, assim por diante. tinha uma confusão, porque, e tem muitas coisas, estudando aqui, aí eu posso ver que faz sentido no meu país, por exemplo, aqui tem o município público, lá no meu país a gente fala de pau-quê, aí quando o professor está explicando, ele usa um termo meio afrancesado para dizer que o pau-quê, aí eu me lembro, eu falei, não, aquele pau-quê que a gente fala é isso aqui que é o município público, daí eu consigo também entender umas coisas que tem no meu país, quando as pessoas falam do potencioso administrativo, eu já ouvi esse termo no meu país, mas eu nunca soube o que era, mas aqui eu descobri, tem um sistema jurídico no Brasil que é o único, no meu país, como foi colonizado pela França, é igual, tem os dois, tem o sistema potencioso que é, ah, tá, entendi, porque o pessoal falava o potencioso administrativo, até estudando aqui no Brasil, consigo entender umas coisas que tem no meu país, que vivendo a noite e um dia também. Olha só, então muito interessante, né? Você decidiu estudar para concursos para ter ali uma mudança de vida na sua questão profissional, mas acabou que você começou a entender muita coisa até que acontecia no seu país e você não sabia, né? É, não sabia mesmo. Legal demais. Então, a partir desse momento aí que você conheceu estratégia, que você começou a estudar pelos materiais, você sente que a sua preparação para concurso mudou? Você acha que os seus estudos mudaram? Mudaram, porque eu sou formado lá no meu país, me formei em agronomia, e cheguei no Brasil, fiz uma graduação em biotecnologia, dois cursos de bacharelado. E olha que eu passei no concurso para professor coordenador. São muitos conhecimentos, tipo assim, pedagógicos, tem nada a ver com biologia, tem nada a ver com agronomia. Então, quando eu cheguei aqui, para eu entender, vamos supor, as tendências pedagógicas, tipo assim, tem uma tendência tradicional, aí, tipo assim, tem uma... tem escola nova, tem toda uma linha de evolução das tendências. Para quem não nasceu aqui, não tem como eu saber, por exemplo, tipo assim, as séries, a gente lá no meu país contou lá em anos, tipo assim, estou no primeiro ano. Daí, para eu adquirir todos esses conhecimentos que são novos para mim, eu precisava de uma boa base, professoras que têm essa capacidade didática para explicar, para que nenhum bebê poderia entender, do jeito que eu entendi. Daí, a partir dos conhecimentos que eu adquiri, daí eu consegui entender todos os conceitos dos... Tanto no Brasil, como os pensadores, os teóricos, digamos, da pedagogia, como Vygotsky, como Paulo Freire, tipo assim, as obras dele, que eu sempre escutava o pessoal falar de Freire, mas, tipo assim, tentar entender, tipo assim, a pedagogia do oprimido, toda a essência das tendências pedagógicas também, e como tem na Constituição também, na área de B, tem a pluralidade, tipo assim, pedagógica, para você ver tudo isso, entender tudo isso, eu precisava de professores para ajudar a entender toda essa matéria aqui. Eu não tinha esse baguão, eu não tinha essa base para poder estudar, entender e passar um pouco por sua cena. Sim. E aí, pelo Estratégia, o que você acha que mais funcionou? Assim, quais ferramentas você utilizava para estudar e o que você acha que mais te ajudou a conseguir entender todas essas dúvidas que você tinha? Então, tem os dois, tem os PDFs, que me ajudaram bastante, porque eu preciso ler, tem coisas que eu preciso mesmo ler, eu mesmo, tipo assim, eu tenho que ler, ter a matéria, eu vou ler, eu vou copiar, eu vou copiar, vou ler de novo, até fazer sentido para mim. Às vezes o vídeo não me ajuda a entender, mas, às vezes, quando eu estou travado no PDF, eu preciso recorrer ao vídeo, talvez o professor tenha um jeito de explicar esse conceito que facilita a compreensão. Aí, meu areado é, primeiramente, os PDFs para entender a matéria. Quando a matéria é nova, eu vou lá, pego o PDF e começo a ler, até fazer tudo o sentido, e começo a fazer resumo e fazer um mapa, tipo assim, para ligar os pontos, porque as coisas têm que fazer sentido. Se eu travar, aí eu vou lá ver os vídeos, passar um tempo mesmo, ver o sábio normal, não vou, tipo assim, bem rápido, porque eu quero entender. Aí, depois disso, depois que eu entendo a matéria, eu posso ficar escutando o professor Fara, porque eu já tenho uma ideia do que se trata. Aí, eu continuo escutando para os detalhes que me escaparam durante o PDF, ou que eu tinha perdido no último momento, daí o professor fica repetindo isso para mim, e isso fica... Aí, depois de toda a matéria foi bem assimilada, aí eu vou lá nos PDF para resolver, tipo assim, questões. Isso é muito importante, porque tem o jeito que você entende a matéria, tem o jeito que o examinador vai fazer a pergunta também, que pode ter aquela casca de banana, daí tem aquelas... Sempre que uma regra geral tem exceções também. Aí, às vezes, você escapa. Escapa pensando que algo, tipo assim, faz parte, mas não faz parte, é uma exceção. Aí, o examinador quer elaborar as perguntas sem essa mania de jogar uma casca de banana, e você acha que é assim, eu estou e... Afinal, você é uma pergunta. Fazendo muitas perguntas, você desenvolve habilidades para não cair nessas cascas de banana, essas pegadinhas, e você resolve muitas questões e isso te dá mais segurança também para a prova. Sim. Então, você acredita que PDFs, algumas videoaulas também, e questões. Esses são os métodos que te ajudaram. Essa aqui é a minha receita. E quais disciplinas você teve mais dificuldade? Você citou até que língua portuguesa é uma delas, né? Porque tem muita coisa que você, já que não é do país, tinha mais dificuldade. O que mais você teve dificuldade? Conhecimentos pedagógicos. Eu tinha muita dificuldade para entender, porque eu nem sabia para onde começar. Às vezes, eu não sabia se eu tinha que ler toda a obra. por exemplo, se eu vou pegar, tipo assim, para os autores, para eu ler as obras, vai demorar muito tempo. Não dá três meses depois do edital para você estudar. Daí, eu tinha muitas dificuldades para entender e conhecimentos pedagógicos. E era uma matéria crucial para quem está fazendo prova para a seminária da educação. Porque, de um jeito ou outro, você tem que entender de pedagogia um pouco, porque se você for professor, você tem que ter essa matéria bem assimilada. Aí, eu tinha muita dificuldade, tipo assim, nesse sentido. Sim. Além do português, né, que é bem óbvio, né, que eu tive a dificuldade. E você falou três meses do edital até a prova, mas você estudou focado, então, cerca de três meses ou mais? Então, quando eu saí o edital, eu acho que eu fiquei focado três meses no edital. Mas, como eu já tinha feito uma prova antes da Secretaria de Educação de Minas, eu tinha um conhecimento que eu estava acumulando. Sim. Eu não fiquei tão mal classificada nessa prova, eu fiquei em 12º lugar, mas eu queria... Eu sei que tem coisas que me escaparam, que eu não consegui assimilar, mas eu tinha soado bastante. Então, eu falei que é um tempo normal para eu focar na prova e fazer a prova. E, além disso, eu tinha outras... Como eu tinha escrito que eu estava fazendo o mestrado, aí, como é numa outra cidade, tinha viagem, tinha os compromissos com o mestrado, me deixavam quase sem tempo para poder estudar. Sim. E você estudava, em média, quantas horas por dia? Você tem uma noção? É, eu estudava, tipo assim, dava para estar seis horas por dia, no geral, e, tipo assim, tirando o tempo, daí, tempo líquido, vai dar quatro horas por aí. O dia mesmo, bem concentrado para estudar. Tá, e isso também aos finais de semana? Aos finais de semana? Não, aos finais de semana, eu aumentava mais um pouco. Tipo assim, semana, eu ficava oito horas mesmo estudando. Eu não saía, eu ficava em casa mesmo estudando, às vezes eu vou cochilar e voltava para estudar de novo. E você teve ajuda de alguém aí durante esse processo ou foi mais sozinho mesmo? Então, tipo assim, na caminhada, sempre tem amigos para fortalecer, para incentivar, para sempre ir para frente. Não é uma caminhada que a gente faz sozinho. Sempre a gente vai precisar dos outros para incentivar. Quando chegar o desânimo, a pessoa fala, não, vai lá em frente, você consegue. Tem sempre uns amigos para incentivar para ir para frente. E em algum momento você chegou a pensar que não ia conseguir e até chegou a pensar em desistir? Porque para você era tudo muito novo mesmo, né? E provavelmente muitas dúvidas passaram na sua cabeça. Em algum momento você pensou em deixar tudo para trás mesmo? Assim, eu não poderia mesmo, porque a gente tem uma coisa assim, mas nada de custo ou de oportunidade. Se eu deixar para trás, o que eu vou fazer? Tipo, eu tinha uma situação onde o único caminho para eu seguir como imigrante, tipo assim, para eu ter uma certa segurança que essa aqui ninguém vai tirar de mim, tipo assim, se eu me esforçar eu vou conseguir. Era esse caminho. Daí eu tive mesmo que seguir esse caminho e colocar na minha cabeça que não sei como que eu vou conseguir, mas eu vou ter que conseguir, tipo assim, ser concursado, essas coisas. Mas eu tinha que pensar assim, ficar focado pensando que vai dar certo e se eu estudar e me esforçar mais vai dar certo. E qual foi a sensação quando você viu que tinha conseguido a sua aprovação? Nossa, foi meio assim, eu fiquei, tipo assim, muito feliz mesmo nesse dia. Eu acho que, tipo assim, eu fui lá no site e daí eu vi, falei, nossa, eu não esperava, tipo assim, ficar em segundo lugar. aí eu falei, nossa, aí eu fiquei muito feliz e eu falei, tipo assim, deixa eu ver de novo, eu subi na página, talvez se eu esteja, tipo assim, numa outra página, não seja na primeira página dos aprovados, talvez se eu esteja, tipo assim, beira na... Eu falei, não, é a primeira página, segundo aprovado, tipo assim, das cotas, essas coisas. Mas eu tinha, falei, nossa, eu fiquei muito feliz, falei, tipo assim, eu vou guardar um pouco essa felicidade, vou esperar a nota daí da sua chegada pra ver aonde que eu fico. Pro menos eu tinha que tirar nove ou mais na redação pra eu parar, tipo assim, não, aí tá tudo bem, tipo assim, vou ficar mesmo, porque são seis vagas, eu acho, daí não tem como mesmo ter mais trabalho. E como foi a sua preparação pra essa etapa de redação? Você teve bastante dificuldade ou não? Então, na redação, é um pouco mais fácil, digamos, tipo assim, tem o português, que é uma coisa, que tem os termos meio, um pouco diferente do francês, e o francês como uma língua latina tem quase as suas regras gramaticais com o português. Aí, eu aplico os conhecimentos que eu tinha no francês com uma modificação, tipo assim, sabendo que é uma língua diferente, daí pra eu fazer a redação, seguindo uma lógica de introdução e de usando o conector, essas coisas, e pra fazer uma boa redação bem estruturada assim, fugir do tema. Mas eu nunca vou, acho que dificilmente vou conseguir sem, numa redação, por erros que podem acontecer, só porque, às vezes, como a mente, a minha mente não pensa naturalmente em português, aí durante o momento eu posso pensar numa palavra e a cabeça devendo, tipo assim, uma outra língua que nós sentimos em português, sempre querendo, mas pode acontecer. O que você pode resumir, né? A importância do Estratégia na sua vida. Você acha que conseguiu realmente te ajudar na sua aprovação? Como é que você pode resumir a importância do Estratégia na sua vida? Então, eu pensei o seguinte, assim, se eu que saí de fora, que não tem nenhum, tipo assim, que não tinha cultura brasileira, eu consegui chegar, ser aprovado, eu penso, tipo assim, assim, para qualquer brasileiro que pensa fazer concurso, vai ser mais fácil, tipo, é como, assim, o Estratégia me pega como se fosse um bebê e me alfabetizou no mundo de concurso e me levou até, tipo assim, para eu poder pensar por mim mesmo, assim, se alguém quer entrar nesse mundo de concurso, eu acho que deve seguir esse caminho de estratégia, porque se você já consegue pegar uma pessoa que não nasceu aqui e fazer essa pessoa ser aprovada de um concurso, imagina para quem nasceu aqui, pode fazer muito mais, que já tem uma boa bagagem, que já fez ensino médio, isso é fundamental, fez a realidade aqui, então, tem muitos conhecimentos que a pessoa já adquiriu e a estratégia só vai perfazer esses conhecimentos, mas no meu caso, ela já pegou algo bruto e deixou bem afinado, nesse caso, para ter esses conhecimentos, entrar, tipo assim, entender como funciona o sistema brasileiro e ser aprovado, eu acho isso maravilhoso, eu acho que estratégia é muito importante, tipo assim, tem materiais, tem professores muito competentes nesse sentido e agradeço muito a estratégia. E olha só, para fechar então a nossa conversa, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, porque tem muitas pessoas aqui que ainda estudam para concurso, estão em busca da aprovação, tem gente que vai começar a estudar agora de acordo com o incentivo que você passou durante essa entrevista, então, para quem está começando ou estudando ainda, qual que é a mensagem que você deixa? É, não desistir, porque desistir não é uma opção, tem que continuar estudando e tem uma coisa, todo mundo está se preparando, o pessoal está se tornando mais competitivo e a pessoa que pensa em desistir está deixando tipo assim o lugar para uma outra pessoa que não quer desistir, não desista, segue tipo assim o plano, faz trilhas estratégicas, estratégicas, tenta tipo assim sempre manter o foco e um dia vai chegar a vitória, não tem como não chegar com a estratégia. Bom demais, James, então foi muito bom conversar com você e conhecer esse outro lado que muitas vezes a gente não conhece, como que é mais difícil até para uma pessoa que vem de outro país, então que bom que você se esforçou, que você se dedicou e que não desistiu durante esse período, então desejo muito sucesso aí na sua carreira e conte sempre com a gente, tá bom? Muito obrigado, para a entrevista, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você que assistiu até aqui também, lembrando que aqui no canal você também encontra outras entrevistas, outros conteúdos, então continue navegando e nos vemos numa próxima. Até mais, tchau, tchau.